Tá gravando ali Tá gravando? Não, tá gravando Tá, ali ó, rec Pô, mas não tá ligado, meu? Nossa, é muito bom Ali a luz piscando, ó, o cavalo Não pode crer Ó, até tremeu, é, viu? Tá, meu? Vai lá então Pô, libera aí, meu Mas é tu que vai, cara, nós temos que ir atrás Ah, é Ah, é, é, é Oferecimento Blush Longboards Não, 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 não Obrigado.